Um abraço pro Lado B. Quem é o Lado B? Lado B é a nossa editoria. Fico com medo, às vezes eu falo, um abraço pro Lado B, o pessoal é um grupo nazista. Salve, galera, Lado B, Samuel Isidoro. Hoje a gente conversou com o Rodrigo Marques, essa fera de stand-up aí. Você já deve ter visto ele também no Comedy Central, no Cooper do Cabral. Fez um show incrível aqui, abriu o show dele, ele é muito gente boa e valeu o bate-papo. Bora ver então Lado B com o Rodrigo Marques. Falou? Chegamos ao Lado B. É nóis. Isaac, tu tem quantos anos? 14. 14. Na faixinha que o Dalai Lama gosta. E aí, meu, o que você achou desse show? Maravilhoso, ri demais, muito bom, muito bom. É uma viagem também, né? Muito, muito. Ele é muito engraçado, vale a pena, vale a pena ver. Ele é bem cervejeiro assim, você ia aguentar beber nesse meio tempo, igual ele bebeu ali? Rapaz, é pra caramba. Fácil, fácil. Acompanho legal. Qual foi a primeira vez que você viu o Rodrigo? Foi no Cooper do Cabral? Não, a primeira vez que eu vi foi pela internet mesmo, no Instagram. Amor, a primeira vez, você gostou? Gostei. Na verdade, foi a indicação da Luana. A Luana me indicou a conhecer o Rodrigo e aí eu gostei bastante. Arthur, fico feliz que você tá aqui e fico feliz pelo seu futuro. O seu show hoje foi um show extenso pelos improvisos e tal. Como que você faz pra surfar desse jeito assim? Cara, o show hoje, ele teve 20 minutos a mais do que eu deveria ter. Foi culpa do produtor, né? O Bruno. O Bruno, ele comprou a minha cerveja e aí... Não, tô brincando. Cara, eu acho que o meu show, eu gosto sempre de conversar com a plateia no início, pra poder ter meio que personagens, entender quem são as pessoas, entender onde é que eu tô. Pegar informações sobre o local, perguntar sobre... Feito hoje eu brinquei sobre o do sul, daqui do Mato Grosso. E aí, quando eu tenho os personagens, tenho essas informações, eu conheço o meu show, eu meio que vou adiantando na minha cabeça tudo e pensando o que é que pode ali fazer uma dança com a história. Aí, na minha cabeça, assim, o show fica com assinatura única. Porque é o show que tava o Arthur e aí tinha a Cell, tá ligado? São as pessoas que estavam no show que... Isaac. O Isaac. Então, o show, ele cria uma assinatura. Mas é a ideia de formação de personagens, é um pouco isso. Como é ter uma cerveja? Você que é um cervejeiro, o comediante mais cervejeiro de todos. Como é você ter sua cerveja agora? Cara, foi uma realização de um sonho, né? O que eu pensava, mas pra mim era meio que impossível. Mas começou a ter esse mundo de cerveja artesanais. Então, tipo, num dia que saiu minha cerveja, eu até me emocionei. Assim, num dia que eu abri a lata e dei um gole, eu disse, caralho, tô vindo a p*** da minha cerveja. Eu realmente nem sei. É só uma felicidade muito grande, porque é uma cerveja de uma marca que chama Everbrew, que é uma marca que eu era fã, é uma marca que eu consumia, que eu comprava. Ter uma cerveja que é minha e ainda que eu gosto pra c*** abrir o meu frigobar e tá cheio da minha cerveja, eu não sei, é só uma satisfação muito grande. É só tipo, c***, deu certo, deu certo essa parada. É só felicidade. É isso. Culpa é do Cabral. O que um programa de TV muda na carreira de comediante quando você entra? Porque muita gente lembra, assim. Pega dali também. Ajuda muito das pessoas a te conhecerem mais, né? Obviamente que você tá na TV. Então, influencia as pessoas a terem a tua imagem conhecida. Tu vai fazer o show no lugar e falar, ah, eu já vi esse menino ali em algum canto. Aí passa um vídeo, fala, ah, eu já vi esse cara na Copa do Cabral. Vou assistir qual o stand-up dele. Eu acho que o... Além do resultado do programa em si, né? Que a Copa do Cabral, a quantidade de mensagens, de fã-clube, de pessoas que a gente recebe, de gente que assiste, fica feliz pra caralho de ver. E de pessoas que, por causa da Copa do Cabral, vai ver o nosso stand-up. Vai ver o Porta dos Fundos do Rafa. Vai ver a banda do Cambota. Vai ver as podcasts do Nando. Vai ver as músicas do Ventura. Vai ver as outras coisas que cada um faz através do programa. Eu acho que é um grande chamariz e é um grande programa, né? Já estamos 13 temporadas agora, vai. Valeu, Lado B, é nóis.